Aprender inglês. Aprender inglês. Learn English. Learn English. Aula 146. Verbo dizer. Aula 146. Verbo dizer. Class 146. Verbo to say. Class 146. Verbo to say. Present. Eu digo. I say. Tu dizes. You say. Ele diz. He says. Nós dizemos. We say. Vós dizeis. You say. Eles dizem. They say. Present continues. Eu estou dizendo. I am saying. Tu estás dizendo. You are saying. Ele está dizendo. He is saying. Nós estamos dizendo. We were saying. Vós estáis dizendo. You are saying. Eles estão dizendo. They are saying. Sample passed. Eu dizia. Eu disse. I said. Tu dizias. Tu disseste. You said. Ele dizia. Ele disse. He said. Nós dizíamos. Nós dissemos. We said. Vós dizeis. Vós dissestes. You said. Eles diziam. Eles disseram. They said. Pass de continuous. Eu estava dizendo. I was saying. Tu estavas dizendo. You are saying. Ele estava dizendo. He was saying. Nós estávamos dizendo. We were saying. Vós estávamos dizendo. We are saying. Eles estavam dizendo. They were saying. Future. Eu direi. I will say. Tu dirás. You will say. Ele dirá. He will say. Nós diremos. We will say. Vós direis. You will say. Eles dirão. They will say. Conditional. Eu diria. I will say. Tu dirias. You will say. Ele diria. I will say. Nós diríamos. We will say. Vós dirieis. You will say. Eles diriam. They will say. Fim.